Vocês lembram daquela sequência de notas, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si? Si, Lá, Sol, Fa, Mi, Ré, Dó, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si? A maioria das pessoas sabem que sequência é essa. Mas se vocês não sabem, estou lembrando agora. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si. Bom, essa sequência de notas vai ajudar vocês saberem as notas aqui. Porque a gente tem cordas no violino, né? A Mi, Lá, a Ré e a Sol. Essas notas, então, das cordas, elas fazem parte daquela sequência. Então, a gente tem a primeira nota aqui, a primeira corda que emite a nota Mi, né? Aqui, tá? E aí, como que a gente vai começar a ver quais são as próximas notas? Qual é o primeiro dedo aqui? Qual é o segundo dedo aqui? Qual é o terceiro dedo? Como nós vamos saber? A gente vai lembrar dessa sequência. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si, tá? Nós temos o Mi aqui. E lembrando daquela sequência, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si, nós temos o Fá que vem depois do Mi, naquela sequência, né? Dó, Ré, Mi, Fá. Então, o primeiro dedo aqui, na corda Mi, vai ser o Fá natural. Então, pra resumir, galera, nós temos o Mi, então, depois do Mi vem o Fá, depois do Fá vem o Sol, depois do Sol vem o Lá, depois do Lá vem o Si, e assim vai. É claro que, entre as notas, a gente tem o quê? Os sustenidos e os bemóis, né? Se a gente tem o Fá aqui, e nós andamos meio tom acima, nós temos o Fá sustenido, que vai continuar a ser no primeiro dedo, na primeira posição, né? Depois do Fá sustenido, a gente vai ter o Sol natural, mas a gente também tem o Sol sustenido, que é entre o Sol natural e entre o Lá. E também acontece na volta, só que aí serão os bemóis, né? A gente, por exemplo, temos o Lá natural aqui, tá? Mas se eu arrastar o dedo um pouquinho pra trás, meio tom abaixo, a gente vai ter o Lá bemol. Então, galera, isso foi um resuminho do resumo, tá? Por quê? Eu quero explicar pra vocês direitinho, com mais detalhes sobre essas coisas, mas pra quem tá começando e tá com um pouco de dificuldade, só lembra daquela sequência da nossa, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si. E lembramos que tem o Sustenido e tem os bemóis, né? O Sustenido sempre o meio tom acima, o bemóis meio tom abaixo. Então, gente, essa é a primeira parte, eu espero que tenha ajudado vocês e bons estudos!